Só um trechinho aqui do aluno que voltou a praticar aqui. Eu não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém me dava nada com mim, quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. Até desacreditei de mim, mas aproveitando o gancho, porque muitas pessoas ficam desacreditadas de si mesmas, se é capaz de aprender a tocar violão. E eu tô aqui pra mostrar pra você que você tem que acreditar em você e ter um método que vai te ajudar realmente a tocar violão. Tem uma pergunta aqui, de um aluno que apareceu aqui ao vivo. E no caso de quem não tem ritmo, é muito legal ouvir isso aqui, porque ritmo é uma coisa que a gente aprende, aprende a ter, aprende, tá? Então quando alguma pessoa fala, ah, não tenho ritmo, não consigo, eu, na minha visão, é muito mais pelo método que ela tá querendo aprender do que falar que ela não tem. Se existem alunos que tem mais facilidade do que outros, isso é uma coisa. Agora, aprender, todo mundo aprende. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas aprende. Então eu gosto de provar pros alunos que eles são capazes de aprender o ritmo sim. Então do jeito que eu ensino, eu gosto de ter uma sequência de aprender ritmos. Por exemplo, esse ritmo do pop que eu acabei de mostrar, se o aluno é do zero e acha que tem dificuldade em ritmo, eu nem dou esse ritmo pra ele aprender primeiro. Tem outros que vêm antes. A própria toada, a valsa e até mesmo a guarani. A própria toada, a valsa e até mesmo a guarani.